Desta vez, a aventura foi mais longe. Vamos buscar os melhores e mais divertidos brinquedos nos quatro cantos do espaço para fazer o melhor Dia das Crianças da Galáxia. Uma viagem cheia de desafios e muitas surpresas. Embarque nessa com a gente e descubra um mundo de opções. Dia das Crianças Havan, um universo de diversão.